Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Blog das Gêmeas, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder mais informações dessa notícia. A polícia investiga o vazamento de vídeos íntimos de Gabriel Monteiro e uma jovem de 15 anos. O vereador e a jovem foram à delegacia e afirmaram que o vídeo e o ato sexual foram consensuais. A jovem foi acompanhada da mãe a 42ª DP, que vai investigar vazamento. Gabriel afirma que a jovem teria dito a ele que era maior de idade. Na delegacia, a mãe da adolescente disse que o ato entre a filha e o vereador foi consensual. Ex-servidores do gabinete de Gabriel Monteiro, acusaram o vereador de assédio moral, assédio sexual e agressões, uma mulher que não quis ser identificada. Afirma ter sido estuprada pelo vereador. Nesta terça-feira dia 29, o deputado estadual Giovanni Ratinho, registrou queixa na delegacia da criança e do adolescente vítima, e entregou seis vídeos à polícia. Segundo ele, em pelo menos três vídeos elas demonstram que não queriam ser gravadas. Trouxe vídeos que recebi anonimamente no meu gabinete avançado em São João de Meriti. Aparentemente, parecem ser menores de idade, disse Ratinho. O vereador Gabriel Monteiro é alvo de oito denúncias no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O SPM também tem outros cinco processos que ainda não chegaram aos integrantes do Conselho. Ao todo, são 13 denúncias contra o vereador youtuber no Legislativo Municipal. Na última terça-feira dia 29, o colegiado decidiu adiar por uma semana a decisão sobre a abertura ou não de um processo administrativo contra o político. No próximo dia 5 de abril, os membros do Conselho de Ética vão decidir sobre uma possível representação contra o vereador. Com base na última denúncia que chegou ao conhecimento da Câmara, os políticos vão avaliar acusações feitas por pessoas que trabalharam para Gabriel Monteiro. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma notícia. Até a próxima.